Oi gente, bem-vindos ao canal Mônica Suculentas e Companhia. Hoje eu vou mostrar pra vocês como multiplicar o rabo de macaco. Aprei algumas mudinhas e ele estava em casa num local que não estava pegando tanta luminosidade quanto ele precisa. Olha o tamanho desse, que é enorme. E quero também montar aqui alguns rabos de macaco nessa preguicinha gigantinha, penduradinha. Então eu vou substituir essa cordinha aqui pelo arame. O extrato já está aqui pronto. Aqui na chácara eu improviso, eu pego terra mesmo do quintal, coloco bastante carvão. Tá? O que eu tenho eu vou usando. Eu trago em casa substrato que eu reaproveito, vou juntando em sacolinhas e vou trazendo pra cá pra fazer isso. Então, gente, olha, de todas essas mudinhas que eu tenho aqui, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis e mais uma, sete. De todas essas eu vou usar duas sem fazer multiplicação. Essas duas aqui pra colocar na preguicinha, tá? Então, essa vai estar separada pra essa. E as demais eu vou fazer poda, tá bom? Então, vamos lá. Aí eu vou fazer a poda primeiro, depois eu vou retirar as mudinhas do pote, que fica mais fácil. E vou fazer replante aqui, olha. Então, eu vou colocar algumas decapitadas com raízes na cuia já e outras em potinhos pra poder enraizar e eu poder montar mais vasos cheios. Aqui eu já coloquei carvão, adenagem, eu fiz com papel higiênico, gente. Tá? Que é o que eu tenho. Esqueci de trazer minha manta de bidim. Então, qualquer coisa aqui ajuda, contanto que a água escorra bem. Ou pode ser papel toalha também, né? Se você tiver um TNT que ele faz o teste, se ele realmente ele faz essa água escorrer bem e usa. Ou pode usar pedrinha, né? Só carvão também, não tem problema algum. Aí que eu prefiro vedar um pouco pra essa terra não ficar saindo. Mas eu quero deixar algumas hastes maiores. Por exemplo, esse aqui tá muito torto, tá vendo aqui? Então, eu vou fazer o corte aqui, tá? Pra esse aqui ficar mais retinho pra baixo. E aqui eu vou também fazer... Aqui, olha. Vou tirar aqui uns 10 centímetros, 15 centímetros de haste. Olha esse aqui o tamanhão que ele tá. Olha. Uns três pedaços, mais ou menos. Um. Acho que dois. Dois tá bom. Dois pedaços e vai ficar esse pra colocar no vaso. Este aqui também tá entortando. Então, eu já vou cortar aqui, olha. Já grande. Pronto. Tá vendo? Então, você corta o tamanho que você quiser aí. 10 centímetros, 15, 20. Vai aí da sua disponibilidade. Este aqui também tá tortão. Que é, na verdade, igual um rabo de macaco mesmo, né, gente? Eu vou cortar ele bem a... Eita, cortei dois, ó. Sem querer. E este aqui vai pra cuia já, que já tem com raiz. Aqui também eu vou cortar um. E vou cortar dois. Ai. Parece tão bonitinho, né? Inofensível, mas é tudo espinho, gente. Tá? Então, aqui, olha. Eu fiquei com algumas mudas já decapadas. Que eu vou colocar na cuia. Certo? Agora... Vou colocar pra cá. Agora, eu quero replantar. Esse aqui, ó. Ele tá meio... Meio coisadinho. Ó. Tá meio estiolado aqui. Então, eu vou cortar também esse pedaço. Vai ficar pra muda. E esse aqui, eu vou colocar na preguicinha. Olha essa fofura. Que coisa mais linda, gente. Ela deve ter uns 25 a 30 centímetros por aqui. Aqui, ó. Do ladinho. E tem furo aqui. Que dá pra gente colocar a alça de arame, barbante. O material que você quiser. Mas, de preferência, use um material mais resistente pra que ele possa durar, né? Eu vou retirar esse substrato. Colocar aqui, nessa bacinha, que eu quero colocar um substrato novo. Esse aqui veio do fornecedor. Tirar esse excesso pra poder plantar. Ó. Aqui são duas mudas. Eu quero só ver como que ele vai se desenvolver aqui nessa preguicinha fofa, gente. Como aqui na chácara eu tenho fogão a lenha, eu reaproveito essa cinza, que é ótima. Tem bastante benefício. Então, eu vou colocar um pouco de substrato aqui. As duas mudas. Esse espinho lasqueira, gente. Ó. Aqui. Aqui eu vou cortar um pouco dessa, na lateral. Desse lado de cá. Preencher mais. Eita espinha arada, viu? Um pouco dessas raízes. Só que daí eu também não rego, tá? Né? Deixa eu tirar um pouco dessa raiz também. Acho que desse lado, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vai ficar aqui por cima mesmo. Substrato. Substrato sem frescura. Mas eu uso com frescura também. Eu uso terra de quintal quando eu tô aqui, na chácara. E também uso perlita, casca de arroz, gente. A gente tem que usar o que dá. O que pode, né? Essa posição do sol tá difícil hoje, viu? Então, a preguicinha ficou assim, gente. E aqui, vou montar duas cuias com aquelas mudas que eu decapitei. Deixa eu botar a luva pra disfarçar aqui, né, gente? Porque, Jesus, minha mão tá enchendo de espinho do mesmo jeito. Quanto mais velho o rabo de macaco, o espinho mais duro fica. Ó, então, aqui, cortar esse excesso de raiz, ó. Eu poderia aqui, gente, fazer mais mudas que isso. Mas eu já quero deixar ele maior. Ó, tiro esse excesso de raiz. Sem medo de ser feliz. Né? Assim é bom que ele brota raízes novas. Mais um. Acho que vai dar pra encher as duas cuias. Não tão cheia, mas vai dar. Ai, Jesus na calça. Pronto. Aqui, ó. Este. Por que que eu corto as raízes? Porque eu consigo fazer com que ele brote novas raízes. Novas. E também não fique já com a cuia lotada de raízes. Porque o que que faz a gente trocar de vaso, né? Ou quando o substrato já tá velho. Que normalmente, esse substrato, as raízes da planta que tá nesse substrato, já tomou conta, não é? De todo o vaso. Então, essa aqui é uma ideia legal pra gente não ter que trocar muito rápido isso aí. Aqui, eu já tenho eles. E vou pôr na cuia. Então, cuia. Número um. Vamos lá. Aqui. Eu vou encher esse aqui. 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 Tem que prender bem. Porque eu tirei... Parte da raiz, né? Então, aqui fica um. Agora, eu vou plantar o outro. Olha. Então, eu deixei essas... Ó, são duas mudas, mas cada muda com duas hastes. Né? Então, ele vai ficar mais cheinho. E agora, eu vou fazer as mudinhas... Do... Daquele que foi cortado, decatado. Pra ele enraizar... E eu ter mais mudas e, futuramente, colocar em cuias. Essas foram decatadas, ó. Então, aqui, eu tenho duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez. Pra quatro vasos, eu vou pôr três, três, seis, nove. Vai dar três vasinhos, ó. Tá? Porque eu não vou ficar enfiando um monte de muda. Então, aqui, ó. Enterro. Um. Dois. Três. E mais um. Um. Dois. Três. Sequinho o substrato, hein, gente? Não pode colocar no substrato úmido nem molhado. Agora, se você quiser deixar secar, você cortou, aí, tudo bem. Aí, quando você colocar, já vai tá cicatrizado e beleza. Mas, sobrou duas. Eu vou pôr essas duas aqui. Pus três em cada. E... Esse aqui ficou duas. Tem pro três, cada um. E dois aqui. E aqui ficou, pessoal. Nesse cantinho aqui da parede. Que eu tenho outras suculentas. Ficou bem charmosinha, né? Por enquanto, vai ficar aqui. Um grande abraço a todos. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.